Sabe que, o teu amor, eu sou doente Farai o meu melhor, para te ver, sempre na frente E ai, o teu coração, eu vou levar, e sempre na frente Farai, o teu coração, eu vou levar, e sempre na frente E ai, o teu coração, eu vou levar, e sempre na frente E ai, o teu coração, eu vou levar, e sempre na frente E ai, o teu coração, eu vou levar, e sempre na frente Aplausos